Mãe de Nazaré És Mãe de Cristo e pela graça Mãe de todos nós Nossa Senhora, ó Mãe peregrina Não me abandonará Em Sua imagem hoje caminha Levada em nossas mãos Tão simples, menina Foi escolhida pra nos mediar E ao pé da cruz Adotou todos nós Mãe de Nazaré Puro amor de mãe Que aumentou a nossa fé Que nos revelou As maravilhas do Senhor Fonte inesgotável De carinho e proteção Chave do meu coração Tão simples, menina Foi escolhida pra nos mediar E ao pé da cruz Adotou todos nós Mãe de Nazaré Puro amor de mãe Que aumentou a nossa fé E nos revelou As maravilhas do Senhor Fonte inesgotável De carinho e proteção Chave do meu coração Mãe de Nazaré Mãe de Nazaré Puro amor de mãe Que aumentou a nossa fé E nos revelou E nos revelou as maravilhas do Senhor Fonte inesgotável De carinho e proteção Chave do meu coração Viva 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 Mãe de Nazaré Viva 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 Mãe de Nazaré Viva 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 V Mãe de Nazaré Chave pro meu coração